Olha quem eu encontrei aqui fazendo compras. Ninguém menos, nada mais, nada menos que Isabelle Drummond. Oi gente, eu tô aqui desesperada tentando encontrar alguma coisa. Mas é muito difícil a comunicação aqui, porque eu não falo inglês e eles não me entendem. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. O elefante. Olha, ela tá procurando o elefante, vamos ver se a gente encontra. Dê uma olhada na quantidade de vendedor que tá acompanhando a gente. E eu também não gostei muito dele. Moço, moço. I don't like. No, thanks. É gente, Isabelle tá desanimada, é muito, é muito, é tudo muito aqui. Tudo muito, tudo muito gente, tô desesperada. Moço, no, muito, thanks. Ó, tem muita variedade, a gente fica até desesperado, porque não sabe o que comprar é muita coisa, né? Olha quem eu encontrei perdida.